Não sai daí, eu preciso muito falar com você. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal São Vicente 40 Graus. Eu aqui, Emerson Coutinho, mais uma vez com vocês. Depois de muito tempo, gente, que eu fiquei sem gravar vídeo aqui. E aí, claro, né, eu vim aqui pra conversar com vocês, pra explicar um pouquinho pra vocês tudo o que aconteceu. Eu acho que tem, se não me falha a memória, eu fiz uma live, tem um mês, mas eu fiquei sem postar receita, acho que tem um tempinho. Então, eu preciso até explicar pra vocês o que aconteceu, né, nesse tempo todo, que fez com que eu diminuísse um pouquinho a quantidade de publicações aqui no canal. E eu gosto muito, né, gente, vocês sabem disso, que é meu grande diário e que eu gosto de postar muitas coisas que eu faço pra deixar registrado aqui. Mas, enquanto isso, eu vou falando com vocês, eu tô com muita fome, foi uma correria hoje de manhã. E aí, agora, eu vou conseguir tomar café e, enquanto isso, eu vou conversando com vocês, tá bom? Gente, eu gostaria muito de poder me dedicar, assim, 100% à gravação de vídeo, de conteúdo aqui pra vocês. Mas, não tem como, né, e eu gosto de fazer as coisas bem legais, eu gosto de trazer conteúdo bacana pra vocês. Eu não gosto de trazer qualquer coisa, né, eu gosto sempre de... Tem todo um preparo pra cada vídeo que a gente vai trazer aqui pro canal. Inclusive, eu tô preocupado, não sei se eu liguei o botão pra gravar, deixa eu só ver, tá? Peraí. Tá tudo bem, gente, eu apertei, tá gravando e tá tudo ok. Então, assim, gente, graças a Deus, eu tive muito trabalho nesses últimos meses atendendo pacientes e isso fez com que eu me dedicasse um pouco mais a algumas pesquisas, alguns estudos. Então, eu tive que me aprofundar em alguns estudos aí pra poder atender melhor algumas questões que eu andei pegando aí na clínica, né? Bom, são questões técnicas, né, que eu tô só explicando pra vocês, pra vocês entenderem que não é porque a gente tem uma profissão e que a gente para com tudo que é tipo de estudo ou pesquisa, né? E não, não. A gente precisa muito estar se atualizando, a gente precisa muito estar estudando pra gente, cada vez, ser um melhor profissional, né? E o importante é, principalmente pra quem trabalha na área da saúde, né, é a gente poder observar os resultados que o nosso trabalho fornece pra cada pessoa que a gente atende. E essa é a minha grande preocupação. Então, eu atendendo essas pessoas, estudando, pesquisando, então ficou difícil de eu parar pra poder gravar conteúdo pra vocês, sabe? Então, esse foi um dos motivos que fez com que eu diminuísse um pouquinho a criação de conteúdo aqui pro canal. E graças a Deus, né, gente, isso é muito bom. Bom, é trabalho, né, então eu não posso me queixar, não tô me queixando, só tô aqui, mas pra poder me justificar, né, e pra poder dar uma explicação pra vocês que o canal não morreu, que o canal tá super ativo, ele sempre vai estar ativo, porque, como eu já falei em outros vídeos, é um grande diário meu. Então, eu não crio só conteúdo pra ganhar dinheiro no YouTube, porque o YouTube me paga. Não é lá essas coisas não, viu? Mas paga, né? Mas é de poder ter esses registros aqui, né? E daqui 10, 15 anos, já pensou? Tomara que o YouTube se mantenha firme e forte. Eu poder resgatar tudo isso, poder visualizar, rememorar. Ai, olha, nossa, naquela época, meu cabelo não tava tão branco, agora tá branquinho. Sabe? Eu acho isso muito divertido, eu acho isso muito legal. Então, esse é um dos motivos que faz com que eu também grave um vídeo aqui pra vocês. Bom, final de ano é uma época que eu gosto muito, Natal principalmente. Agora, eu dei uma diminuída, assim, nas minhas pesquisas, nos meus estudos, já concluí o que eu tive que concluir, continuo atendendo meus pacientes e agora eu consigo trazer mais conteúdos aqui pra vocês, né? Hoje eu consegui, ufa, parar pra poder gravar aqui, mesmo um pouquinho com essa correria aqui, mas tá valendo, eu acho que isso é legal também, né? Esse dia a dia, assim, da gente. Gente, aqui na Baixada, a gente come muito cará, que é esse pãozinho aqui. Em São Paulo, é pão de leite, né? Mas aqui é conhecido como cará. A diferença do pão de leite, de São Paulo, pro carazinho daqui é que ele é muito macio. Ele é muito fofinho, gente. Muito, muito. Olha, se vocês pudessem sentir a textura desse pãozinho junto comigo, é tudo de bom. Pra quem não sabe, eu moro aqui na Baixada Santista, na cidade de São Vicente. Como faz tempo que eu não gravo vídeo, eu vou explicar um pouquinho pra quem caiu de paraquedas e tá assistindo pela primeira vez esse vídeo aqui, pra que me conheça um pouco. Tá bom? Então, eu sou aqui de São Vicente, morei a vida inteira em São Paulo e agora fiz uma transição, né, de vida, vindo morar aqui no litoral. E foi sempre um sonho que eu tive, morar na praia. E graças a Deus, trabalhei muito pra poder conquistar esse objetivo. E cá estou. Gente, eu vou falando um monte de coisa assim, mas é pra gente bater esse papo. Eu gostaria que vocês também interagissem, que vocês deixassem seus comentários aqui. Eu sei que tem muitas pessoas que gostam muito de mim, que gostam dos meus vídeos, que tá sempre comentando. Não aqui, às vezes lá no meu Instagram, que é o Emerson Psico, arroba emersonpsico. E a gente tá sempre conversando, né, e às vezes as pessoas perguntam, é, você não gravou mais? Mas lá no Instagram, eu tô sempre postando alguma coisa. Gente, morar no litoral tem algumas desvantagens, principalmente pra quem mora perto da praia. Olha o meu airfryer como é que tá toda enferrujada. Gente, ela é nova. Acho que ela não tem um ano. E ela tá toda enferrujada. Já liguei na assistência técnica e eles não trocam por conta disso, né? São questões do tempo. Eu achei que isso aqui era alumínio, não sei, alguma coisa. Mas o alumínio também ele corrói, né? Tem pessoas que acham que o alumínio não corrói, mas ele corrói também. Demora mais, mas ele acaba sendo... Ele corrói também. Então, gente, olha só. Tá desse jeito. A minha geladeira tá com pontos de ferrugem. A minha máquina de lavar, eu troquei recentemente, tava toda enferrujada por baixo. Eu tenho algumas peças aqui de ferro em casa que enferrujam muito. Pra vocês terem noção, alguns dias atrás teve muita ventania, né? Inclusive aquela que danificou muita rede elétrica em São Paulo, que, inclusive, deixou uma grande parte lá da população sem luz. E parece que já isso tá há dias, né? Aqui teve esse vendaval. Ventou muito. E como eu moro num lugar... Gente, eu tô dentro do mar. É, o pessoal chama de ilha, mas geograficamente não é uma ilha. É um promontório. Aqui foi ilha na década de 20, quando ainda não tinha uma ligação do continente a esse pedaço de terra, a essa ilha. Hoje, não. Eles fizeram uma ligação do continente até a ilha onde eu moro. Ainda é chamada de Ilha Pochá. É um dos principais pontos turísticos aqui da Baixada Santista, né? Inclusive, tem muita gente que acha que a Ilha Pochá pertence a Santos. E não. É São Vicente. Muito embora a orla de São Vicente, assim que termina, continua Santos. Então, parece que é uma coisa só. E, realmente, é muito perto de Santos aqui, né? Então, gente, quando dá esses vendavais, assim... Aqui, ó, por exemplo, a minha janela tá ali na frente, eu tô olhando o continente, eu tô olhando a praia, porque eu tô... Não é que eu tô recuado, é o continente que tá recuado, né? Na verdade, eu tô dentro do mar. Então, eu tô olhando a orla da praia. E quando dá vendaval... Gente, vem areia aqui pra dentro. Vocês têm noção disso? Meu chão fica cheio de areia quando eu deixo a janela aberta. É impressionante. O vidro fica com areia grudada, porque vem com chuva, né? E aí, já até passei dele e experimentei. É salgado. Gente, é incrível. Mas não tem problema. Eu gosto muito de tudo isso. Eu não reclamo, não. Tá? Eu acho isso muito gostoso, muito legal. Sou apaixonado aqui pelo lugar que eu moro. E tem vídeos aqui de eu gravando, saindo aqui da ilha, descendo, até chegar na praia. Não é longe, é coisa de 500 metros, né? Mas só como a ilha, ela é uma grande rocha no meio do mar, então ela é alta. Então, por exemplo, pra vocês que vierem visitar, poderem chegar até aqui, vocês têm que subirem por Alamedas, que são as ruas que dão acesso até o pico aqui da ilha. E tem um grande cartão postal aqui, que é um monumento que foi construído em comemoração aos 500 anos de descobrimento do Brasil, que fica bem aqui em frente ao prédio que eu moro. Tem também um restaurante que é bem famoso. Então, aqui vem muita gente, muito turista, muito mesmo. Então, é uma grande subida, né? Então, pra descer, todo santo ajuda quando a gente vai pra praia, principalmente, vai caminhando de boa. Mas na hora de voltar, tem uma caminhada, assim, bem elevada pra gente poder subir. Então, não é qualquer um que gosta, né? Mas, gente, é fantástico aqui. Aqui, a ilha, ela tem uma natureza exuberante, gente. Muito gostosa. Tem muita árvore, tem muita mata, tem muito animal, sabe? Muito pássaro, macaquinho, vários tipos de pássaro. Aqui tem, eu já vi tucano, pica-pau, vários tipos de pássaro, gavião. Tem um que chega aqui, perto de casa, porque eu não tô num andar muito alto. Eu tô num andar que eu fico rente com as árvores. Eu tô no quinto andar. Então, eu vejo muito tudo isso, né? Os animais, assim, mais de perto do que quem tá lá no vigésimo andar do prédio, por exemplo. Então, eu vejo muito esses animais. Então, quando o gavião chega aqui perto, os passarinhos, eles saem. Morcego à noite, lagarto tem aqui, né? Então, é bem legal. É uma natureza, assim, que eu amo, sou apaixonado. E, dentro de tudo isso, eu tenho o mar, né? Tenho a praia. Então, gente, unir tudo isso num lugar só, fala sério, se não é muito gostoso, né? Se não é pra se apaixonar. Eu falo muito, eu sei. Mas, eu tô falando tudo isso pra vocês. Pra poder dizer um pouquinho do motivo que me fez eu não gravar tanto o vídeo, né? Dar uma sumida. Mas, agora voltei, tô voltando. E vai ter muita coisa legal que eu vou trazer. Tô com muitas ideias, muitas receitas. Se Deus quiser, vou colocar aqui em prática e eu vou mostrar tudo pra vocês. Nesse meio tempo, assim, que eu fiquei um pouquinho afastado, Eu comecei a aprender novas atividades. E uma delas foi o crochê. Gente, eu me apaixonei pelo crochê. Me apaixonei de verdade. Eu nunca imaginei que eu fosse ter alguma habilidade pra fazer crochê. Porque, pra mim, aquilo é um bicho de sete cabeças. Era um bicho de sete cabeças, né? Não fazia sentido eu entender como é que uma agulha fazia um trem daquele, né? Tem até um puxa-saco aqui atrás que eu fiz, ó. E aí, agora eu tô fazendo um monte de coisa. Um monte, um monte, um monte, um monte, um monte de coisas. Pra mim, pras pessoas que eu amo. Eu não faço pra vender crochê. Eu aprendi, aprendi bem, viu, gente? Confesso que... Eu não sei se é porque eu gostei. Se eu... Isso também levou em conta... Foi levado em conta a facilidade que eu tive pra aprender, né? Mas... Não era algo que eu... Ah, nossa, eu amo e vou me dedicar. Não. Eu fui aprender pra... Pra saber como que era, né? Vamos ver como que é isso. Aí, comprei uma agulha, comprei uma linha. De primeiro, eu não gostei. Começou a enganchar a agulha na linha. Mas depois eu percebi que era a linha que era ruim que eu tinha comprado. E aí, eu comecei com a linha fina demais. E pra quem tá começando, não é legal. E aí, eu me encontrei, assim, algumas peças que eu uso barbante. Eu uso uma linha mais grossa. Pra fazer bolsa e tapete, que é o que eu mais gosto. Nossa, gente. Aprendi a fazer umas bolsas bag, assim, bacanérrimas, assim, muito legais. E eu tô fazendo e eu vou mostrar pra vocês. Esse é um dos motivos que eu resolvi ligar a câmera aqui pra bater esse papo com vocês. E também pra mostrar essa minha nova fase de crocheteiro, tá? Então, pensa quanta coisa legal que vai ter aqui. Além do crochê, além da culinária e outras coisas. Muita dica. Eu tô tomando café aqui porque a mesa tá cheia de crochê. Eu deixei um monte de coisa lá. E aí, pra não ter que tirar, resolvi tomar café aqui. Vocês sabem que meu apartamento é muito pequenininho, né? Muito pequenininho. Mas é o suficiente pra mim e pro meu amor que moramos aqui. E pra minha Ivi que tá ali, que ela tá olhando pra mim. Então, pessoal, eu tô bem, tá? Às vezes as pessoas ficam preocupadas, né? Quando percebem que a gente tá demorando pra postar um vídeo. Eu entendo isso porque eu sigo outras pessoas. Eu tenho prazer de ver vídeo de outras pessoas, da rotina de outras pessoas. E quando essas pessoas, elas deixam me postar, eu fico pensando um monte de coisa. Caramba, mas por que ela não postou mais, né? A gente gosta de acompanhar aquela pessoa, né? Claro, a gente tem que escolher bem do que a gente se alimenta nas redes sociais, na internet principalmente, né? Então, eu sempre busco pessoas que me acrescentam em alguma coisa, né? Não é qualquer coisa que eu assisto também. Não, eu assisto coisas que me trazem leveza, que são legais, que vai me enriquecer de alguma forma, né? Então, isso é muito bom. Então, tem pessoas que eu sigo e acompanho que eu adoro. Me distrai, gente, sabe? E esse também foi um dos motivos que eu resolvi aprender a fazer crochê. Eu precisava de uma distração. Vocês sabem que eu parei de fumar, né? Tem vídeo aqui, deixei registrado nesse grande diário que é o canal do YouTube. E já tem quase três anos vai fazer que eu parei de fumar. Então, gente, acaba gerando um pouquinho de ansiedade, né? Então, o crochê, ele tem me dado essa tranquilidade. Ele tem me distraído nos momentos em que eu, de repente, se eu ficasse quieto, eu estaria fumando, bebendo café, ia lá fumar, né? Então, o crochê tem me ajudado muito nesse sentido. E eu já falei na live, né? A última que eu gravei aqui, que é recente, dos benefícios que o crochê tem trazido pra minha vida, pra minha cabeça, pro meu psicológico. E eu indico muito esse tipo de atividade pra qualquer pessoa que tenha alguma questão aí com ansiedade, com depressão. É uma atividade que, pra alguns pacientes meus, eu sugiro como atividade de reabilitação, né? Porque trabalha muito memória, trabalha raciocínio, trabalha movimento fino, né? E isso é muito interessante também. Então, o crochê, não só o crochê, outras atividades também, tem uma série de vantagens aí pra qualquer pessoa que queira aprender, tá? Mas, eu tenho certeza que vai me ajudar muito, principalmente agora, né, gente? Olha, meus cabelos estão brancos, muito brancos, ficando cada vez mais brancos. Se a gente pegar vídeo de três anos atrás aqui desse canal, quatro anos, vocês vão perceber que meu cabelo tá mais pretinho, não tá tão branco, mas ele tá ficando cada vez mais branco, barba branca. A gente vai mudando, né, gente? Não tem jeito. E eu tenho certeza que o crochê, ele vai me ajudar a envelhecer melhor ainda, ter uma melhor qualidade de vida, ter uma cabeça plena, até meus 70, 80, 90, 100. Quero ir bem longe, né, gente? A gente... Né? Então, é isso. Eu não vou levar vocês lá na mesa pra mostrar meu crochê, acho que eu vou trazer pra cá, pra mostrar que aqui é onde tá mais organizado, porque lá a gente tá daquele jeito. Mas eu vou pegar lá pra mostrar, tá bom? Pera um pouquinho. Bom, pessoal, eu vou mostrar pra vocês algumas peças que eu fiz de crochê, tá bom? Pra vocês conhecerem. Eu, quando eu comecei a fazer crochê, eu comecei, claro, aprendendo os pontos mais básicos, fazendo peças mais básicas, e essa aqui foi uma das peças que eu fiz logo no começo. Eu acho que tem vídeo aqui mostrando pra vocês. Tem muita falha, muita, 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 muita falha, se vocês forem ver de perto, mas é porque tava no começo, né? Aí a gente vai se aperfeiçoando conforme o tempo vai passando. E aí, é... Eu peguei o rosto por crochês de linha mais grossas, de fio mais grosso. de barbante. Aí eu fiz essa bolsa aqui, ó, com algumas linhas que eu tinha. Bem maluca, uma bolsa bem maluca. Tá vendo? Ó. Tem receita essa bolsa? Não tem receita. Não peguei receita nenhuma na internet. Eu fiz, fui fazendo. Fui, fui crochetando, crochetando, depois, ai, eu resolvi costurar, costurei, trocaram de cor. coloquei esses botões aqui, que ficou bem grosseiro, sabe? Não gostei, mas foi a primeira bolsa que eu fiz. Foi só pra... pra... pra ir treinando. Aí, pessoal, eu fiz... eu fiz essa daqui, ó. Essa daqui é uma bolsa bag, tá? Ela é feita inteirinha de ponto alto, ponto baixo também, porque a base dela, tudo em ponto baixo, né? Aí, depois eu vou subindo carreira, tudo em ponto alto. É uma bolsa bag, é aquelas bolsas tiracolos, sabe? Que... com alça comprida, é... que a pessoa pode utilizar pra ir no mercado, quando tá viajando, deixa só o celular, uma carteira, pra não ter... ficar carregando grandes sacolas ou bolsas, assim, sabe? É... é uma bolsa básica e prática. Então, o botão que eu vou colocar nela, essa daqui é a alça dela, tá? Ainda não coloquei a alça, mas ela vai... plugada aqui... e aqui, tá? Isso daqui é muito simples de colocar, eu gostei dessa alça. Essa bolsa ainda tem... esse fecho, aqui, ó. Que ele vai aqui, e aí a bolsa, então, ela vai ficar assim, só que eu ainda não costurei. e ela tem ainda esse detalhe aqui que eu fiz, ó. Que vai aqui no canto, tá? Então, essa foi uma bolsa que eu fiz. Essa daqui é uma outra bolsa que eu fiz também. Essa daqui, também, toda em ponto baixo, ponto alto. não tem receita também, pessoal, porque eu vou fazendo assim, e pronto. Tá vendo, ó? Uma bolsa bag também, a tira-colo. E aí, também, ela tem essa alça aqui, tá? Que vai aqui, e o fecho dela é esse aqui, ó. Então, ela vai ficar assim. só falta eu costurar o fecho dessas duas bolsas aqui. Deixa eu colocar aqui dentro pra eu saber de que bolsa aqui é. Olha que legal, gente. Esse daqui foi um porta-tablet que eu fiz. Mas aí, o nosso tablet acaba deixando na caixinha e não uso, né? Ele fica aqui. Se eu já usei já pra sair, pra colocar dentro da mala e não deixar o tablet na caixa, aí eu coloco aqui dentro o tablet e aí coloco na mala e aí ele não arranha, ele não não corre o risco de bater, quebrar, sabe? Então, ele protege. É bem legal. E é bonito, né, gente? Achei lindo. Olha só que lindo que ficou. Também foi uma das primeiras peças que eu fiz. E aí, aqui, eu acabo guardando os objetos do crochê. Tem muita agulha, tem tesoura, tem muita coisa aqui. olha, gente, essa daqui foi a primeira bolsa que eu fiz quando comecei a fazer crochê. Ela tá muito feinha, muito estranha. Olha isso, gente. Eu comecei a crochetar, fui crochetando, fui crochetando esse redondo aqui, mas aí eu percebi que ele foi encurvando. Eu falei, gente, isso aqui não vai dar pra fazer uma toalha, não vai dar pra fazer nada. e fui encurvando, encurvando, e aí eu falei, ai, vai dar uma bolsa. Aí eu fui fazendo, fiz uma bolsa, parece um caldeirão, assim, sabe? E eu deixei também, porque, pra guardar minhas coisas de, do crochê, eu deixo tudo aqui guardadinho. Olha os pedaços que eu ia treinando, tá vendo? Ia treinando aqui, errando, olha só, uns pontos bem, aqui embaixo, ponto baixo, aqui em cima, ponto alto, e aí uns pontos bem mais fechados, outros abertos, e aí a gente vai treinando. É gostoso esse treino, no começo, ele é bem legal, até a gente aprender, né, a fazer o mais certinho possível, né? nunca é perfeito, mas a gente vai sempre evoluindo e fazendo as peças mais caprichadas. Ah, esse daqui é uma bandana que eu fiz pra minha cachorrinha, ó. Logo que eu aprendi também, essa daqui eu fiz com receita, tá vendo? Essa aqui eu fiz com receita, uma bandana que eu coloco aqui nela. Olha a coisa mais linda. Esse aqui eu peguei no YouTube a receita de um canal que eu assisto que eu gosto muito que é o do Marcelo Nunes Crochê. Não sei quem gosta e quem conhece, eu gosto muito dele. Ah, essas daqui, ó, são duas agulhas que eu ganhei de uma paciente minha que sabe que eu gosto de fazer crochê e ela me deu essas duas agulhas aqui. Olha, gente, que coisa mais linda. Eu fiquei apaixonada. Tão carinhosa. Fiquei muito feliz quando ela me deu essas duas agulhas aqui e guardo com muito carinho. agora tem essa bolsa aqui, gente, que vocês precisam conhecer. Linda, linda, linda. Tá com cheirinho de perfume. Gente, olha isso aqui que coisa mais linda. Espera aí. Ela tem a alça, tá? A alça também feita de crochê. Olha só que alça linda. Em duas cores. Ela ainda tá com algumas marcações porque eu ainda tô costurando os fechos dela, que é de imã, tá vendo? É um fecho diferenciado. Isso aqui eu já costurei, aí do outro lado eu vou costurar o restante. Ela tá do avesso, eu vou desvirar ela só pra vocês verem como ela é linda. também é uma bolsa bag, tá? Ela é mais delicada, ela é feita com fio mais pro inverno, né? Mas é linda, gente. Olha isso. Olha que coisa linda. Olha. eu comecei fazendo um square com uma folha no meio. Foram dois squares que eu fiz, dois quadrados, né? E aí eu falei dá pra fazer uma bolsa. Aí eu fui aumentando, fui aumentando esse square, aumentando, aumentando, do tamanho que eu achei que fosse ideal pra uma bolsa bag, aí depois eu só costurei. E ficou essa lindeza aqui, ó. Essa daqui é a alça que vai nela depois. é que linda, gente. Muito linda, né? Deixa eu guardar o fechinho aqui. Isso eu deixo sempre dentro de sacola pra não pegar poeira. Então, tem areia, porque aqui tem muita areia, muita poeira. Então, eu sempre deixo bem guardadinho aqui. Deixa eu ver aqui, mas, ah, eu fiz uma nécessaire. Olha essa nécessaire, que bonitinha que eu fiz. Essa aqui eu capuchei mais nessa nécessaire. Olha só, pessoal. Não é uma graça essa nécessaire? E eu também uso pra colocar os acessórios que eu uso na criação, tá vendo? Das bolsas, algum aplique que eu use, botão. E aqui tem vários tipos de acessórios. Fechecler aqui, ó, de imã. e aí eu deixo aqui bem guardadinho. Então, esse aqui, ele vai aqui dentro, junto com esse aqui, que eu vou fechar. deixo aqui dentro. Esses aqui também eu deixo aqui dentro. Tudo bem guardadinho. Eu tenho aqui uma caixa organizadora que eu deixo também guardado todas as linhas que eu estou usando. Porque ou a gente deixa dentro de uma caixa organizadora ou a gente deixa numa sacola também, que é pra não pegar pó, porque senão a linha pega pó. E eu não gosto. E aí aqui, gente, tem outro trabalho. Tá vendo? Eu guardo tudo em sacolinha pra não pegar pó. Ah, esse aqui, gente do céu. Tá lindo, tá lindo, lindo, lindo. Não sei se eu ligar. Isso aqui vai ajudar um pouco na claridade. Tô com medo de estar escuro esse vídeo. Será que ajuda? Bom, não sei. Eu uso que é pra poder enxergar. Gente, olha só que coisa mais linda. Essa daqui que eu tô fazendo é uma manta. E ela tá enorme já. eu já terminei um novelo desse aqui, ó, pra fazer essa manta. Tô agora no segundo novelo. Olha só, gente. Olha só. Linda, né? Essa aqui tá sendo trabalhosa. Tá sendo trabalhosa. Eu tô querendo terminar ela até o final do ano. E todas essas peças que eu tô fazendo, gente, é pra presente. Eu dou de presente com maior amor e carinho. E eu acho bacana a gente poder presentear alguém com algo que a gente faça com muito carinho e amor, né? Um trabalho artesanato desse tem um valor pra mim muito significativo. Eu não vendo porque as pessoas querem pagar barato, sabe? Você fala o valor, por exemplo, uma bolsa daquela que eu faço, aquela aqui do Square Quadrado, não tem como você vender por menos de cem reais. Pelo trabalho que dá, sabe? Pela criação, a tua criação. Material não é nem tão caro assim, mas o mais valoroso da peça é a criação, é é é o seu, a sua dedicação que você coloca. Aí as pessoas não querem pagar, entendeu? Então, assim, crochê é um trem que é pra quem pode. Ou porque tem na família alguém que faz e presenteia, ou porque reconhece o trabalho do crochê e a importância e paga pelo pela peça, né? Ou se é a própria pessoa que faz. Um desses três motivos que faz a pessoa ter uma peça de crochê. Fora isso, pagar barato não paga, gente, imagina. E não tem que vender barato mesmo, não. Tem que vender caro porque é trabalhoso, sabe? E gente, eu tô pensando em fazer também vestuário, tô pensando em fazer roupa porque não é difícil. E fica assim, fica lindo, gente. São cada, eu vi cada peça, sabe? Eu vi cada peça, de roupa, feminina, lingerie, top, cropped, Anitta, ela apareceu com um biquíni de crochê em forma de ursinho, que bombou! A pessoa que fez pra ela tá assim, ganhando horrores de dinheiro e ela vende pelo preço justo e as pessoas compram porque é um trem bonito, é um negócio legal. Qualquer pessoa que você vá numa praia ou num clube ou numa piscina que você vê uma pessoa usando um biquíni de crochê, você fica de boca aberta. Ninguém mais tem, é só aquela pessoa que vai ter aquele conjunto. Chama atenção pela beleza, pela delicadeza, é muito legal, gente. E tá muito em alta assim, em grandes, em grandes nomes da moda, como, por exemplo, a Prada tem muitas peças em crochê, tanto vestuário como acessório, as bolsas da Prada de crochê, tipo 10 mil reais, sabe? Tipo coisa de 4 mil dólares. Então, assim, crochê que, se a gente olhar assim, você consegue reproduzir. Só que tem lá o nome Prada, né? Tem uma etiqueta que dá mais valor ainda a peça, né? Tem a Prada, tem... Gente, tem outras também, Yves Saint Laurent, eu acho, mas grandes nomes assim da moda, sabe? Que vendem, que produzem crochê, né? O europeu, ele gosta muito de crochê, ele valoriza muito, muito, muito crochê. O americano também. Aqui no Brasil, tá nem tanto assim. Gente, a minha avó fazia muito crochê. A minha avó era muito crocheteira. E ela era crocheteira e ela fazia tricô também. Então, assim, ela sempre foi aquela que fazia as saídas de maternidade pros netos, pras noras. Ela fazia colcha, ela fazia joguinhos, né? Pra presentear. E, nossa, minha mãe tem muita coisa ainda da minha avó. Inclusive, uma colcha que minha avó fez. Eu acho que eu tenho uma blusa de frio que a minha avó fez. Gente, minha avó fazia a blusa de frio, cara. Era a coisa mais linda, assim. Pena que não deu tempo dela ver o quanto que eu gosto do crochê. Não deu tempo dela pegar esse meu interesse pelo crochê. porque, infelizmente, ela já se foi. Mas eu tenho certeza que a gente ia bater altos papos, eu e ela. A gente ia trocar muita figurinha, ia conversar muito. E eu não tenho dúvida que eu ia aprender muito com ela. Muito, 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 muito. Então, pessoal, é isso. Eu queria muito conversar com vocês. A gente ficou bastante tempo aqui, né? Eu espero que vocês tenham tido paciência se vocês realmente gostam desse canal e gostam de mim. eu tenho certeza que vocês vão ficar nesse vídeo me acompanhando, ouvindo tudo que eu trouxe aqui pra vocês, né? E muito obrigado. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Mais uma vez, quem caiu de paraquedas, que não conhece o canal, faz um tour aqui pra vocês verem os vídeos que tem aqui publicado. E se inscreva, né? Não deixa de se inscrever, de fazer parte aqui também dessa comunidade que tá cada vez crescendo mais. A gente tá chegando lá, falta pouco, pra 30 mil inscritos. Não, é pouca gente aqui no YouTube. Eu gostaria que meus vídeos tivessem um pouco mais de visualização, que embora eu tenha 30 mil inscritos, as visualizações têm caído um pouco, sabe? Então, eu peço pra vocês encaminhar esse vídeo pras pessoas que vocês gostariam que conhecessem o meu trabalho, que gostariam que acompanhasse também a minha rotina, as minhas dicas, de culinária, o meu cotidiano, que é o que eu vou estar sempre trazendo aqui pra vocês, tá bom? Então, ó, um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!